O governador do Ceará, Cid Ferreira Gomes, do PSB, cumpre seu segundo mandato no cargo. Aos 48 anos, Cid Gomes é casado e tem dois filhos. É irmão mais novo do ex-candidato a presidente da República, Ciro Gomes, que também foi governador do Ceará. Cid Gomes formou-se em engenharia pela Universidade Federal do Ceará. Foi duas vezes deputado estadual e duas vezes prefeito de Sobral, cidade na qual nasceu. Antes de se eleger governador, em 2006, morou em Washington, nos Estados Unidos. Lá trabalhou como consultor do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Olá, internauta. Bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. O programa é uma realização em parceria da Folha de São Paulo, do portal UOL e da Folha.com. O programa é sempre gravado aqui no estúdio do Grupo Folha em Brasília. E o entrevistado desta edição do Poder e Política é o governador do Ceará, Cid Gomes. Governador, muito obrigado por sua presença. O senhor teve uma convivência forte com o ex-presidente Lula e agora convive com a presidente Dilma. Qual dos dois é melhor na política? Bom, depende do que se queira classificar como política. É claro que o Lula é um líder muito mais popular, é um líder de massa, é um líder forjado nisso. O Lula começou como líder sindical, trabalhou a vida inteira. O Lula identifica aqui uma plateia e fala para a plateia. Ele tem isso como instinto. A Dilma é uma política no sentido da administração. O Lula é mais político no sentido de contato com as pessoas, de carisma. E a Dilma é política no sentido de administração, centrada, com foco. Ambos acho que se completam. Ela tem ido bem nos últimos episódios que resultaram na queda de vários ministros? Acho que sim. Esse momento é o momento de você aprofundar objetivos. O Lula assumiu o Brasil numa condição absolutamente diferente que a Dilma assumiu. O Lula assumiu sem maioria no Congresso, assumiu depois de uma eleição disputada. O partido dele era praticamente único no primeiro turno e teve que formar uma maioria com as características que já regiam a política brasileira nos oito anos de Fernando Henrique Cardoso. A Dilma, a condição em que ela se elegeu, com uma maioria no parlamento muito mais forte, com uma base de partidos muito maior, permite que ela agora apure um pouco mais, ou depure um pouco mais nessa linha do que se está fazendo pela cobrança da imprensa, reduzindo, vamos dizer, concessões que foram feitas à política. A presidente tem, de fato, protagonizado todos esses fatos ou tem reagido aos fatos que apareceram na imprensa? Eu pergunto porque os três ministros que saíram apareceram primeiro os fatos ou malfeitos na imprensa. Eu quero concordar com você. Quem tem cobrado mais, certamente, é a mídia. Eu estou falando desses fatos recentes, mas a composição do Ministério da Dilma, não propriamente do Ministério, mas a composição de governo, principalmente segundo escalão, tem sido muito mais numa linha de quadros técnicos do que quadros políticos. Isso, aspas, é um certo avanço para como estava, ou como vinha sendo a tradição, Fernando Henrique e Lula. Ela concedeu menos à política no segundo escalão. O ministério, o primeiro escalão, é um ministério absolutamente político, com cotas partidárias, etc., etc. O que impedia o presidente Lula ou até o seu antecessor, Fernando Henrique, de agirem da mesma forma? A necessidade de uma maioria política. E, bom, veja bem, isso depende da fase de governo. O Lula, no começo, mesmo precisando compor a maioria, porque, repito, ele foi eleito num segundo turno, enquanto, no primeiro, praticamente todos os partidos tiveram candidatos a presidente, falando do primeiro mandato. Mas, mesmo assim, ele conseguiu e fez menos concessões. A partir do momento que se fragiliza e o tempo desgasta o putê, é natural, é consequência natural, ele teve que conceder mais. O Lula viveu momentos dramáticos com aquele episódio de 2005. E ele teve que fazer concessões à política para que se mantivesse no poder. Alguns partidos de oposição protagonizavam e desejavam o impeachment do presidente. Quando o senhor fala concessões à política, posso entender que é um eufemismo, em certa medida, concessão à fisiologia? Você pode conceder à política e repartir o poder, que é uma coisa natural. Você repartir um poder num governo que não tem uma maioria parlamentar única. O PT tem de 513 deputados 70, 70 e poucos deputados. Então, para ele formar uma maioria, ele tem que governar com os partidos. Isso é absolutamente natural da política aqui e talvez só não na China. Mas, nas democracias, é necessário. Em Cuba, a maioria se faz no processo. Aqui, a democracia acaba fatiando o poder no que diz respeito ao parlamento. Então, é necessário essa composição. Daí, a você, a um político que tem, vamos dizer, a prerrogativa de indicar, de participar da governança numa área, fazer fisiologia, fazer clientelismo, ou, enfim, deturpar o exercício do poder, é outra história. Hoje, o Brasil, na esfera governamental, tem mais ou menos corrupção do que tinha 5, 10, 20 anos? Eu acho que tem muito menos. Embora, aparentemente, ao grande público, você tenha a impressão, pela notícia, pela repetição da notícia, de que a palavra corrupção aparece muito mais no noticiário. Por que isso acontece? Porque nós estamos amadurecendo a nossa democracia. Nós estamos vivendo um processo de amadurecimento da nossa democracia. No passado, a gente viveu uma ditadura, saiu de uma ditadura em que os meios, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, estavam muito ainda vinculados ao poder. A própria imprensa, o Brasil, a nossa economia, fazia com que boa parte da imprensa dependesse de verbas públicas, e isso acabava silenciando os mecanismos de controle. Hoje, nós, com o amadurecimento da democracia, com o crescimento da nossa economia, os instrumentos oficiais, Ministério Público, Tribunal de Contas, têm conquistado mais independência, pelo amadurecimento da democracia, e acho que a imprensa, também, pelo crescimento da nossa economia, tem conseguido ter mais liberdade, mais independência dos recursos públicos, para posicionar-se e, certamente, denunciar aquilo que há de... Você falou em denunciar. Há alguns meses, o senhor mencionou, então, o Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, como responsável pelos malfeitos que seriam cometidos na pasta dele. Alfredo Nascimento acabou saindo do cargo, houve uma substituição, mas como é que se garante que isso não vai se repetir? Porque a impressão que se tem é que se trocam os ministros, mas o esquema montado por debaixo continua igual. O que eu disse, lembro bem, são três adjetivos, foram os seguintes. Inepto, incompetente e desonesto. Eu não falei corrupto, que é diferente. Desonesto foi muito no sentido de que eu estive com ele algumas vezes, tratando de interesses do Estado, do Ceará, de ações do DENIT, do Ministério dos Transportes no Estado do Ceará. Ele se comprometia comigo de resolver problemas apresentados por mim, e, no final das contas, não fazia nada. Então, eu disse que desonesto nesse sentido. Eu nem disse que ele era corrupto. Só repondo. Eu podia agora, depois que já saiu, me alvorar de alta, nadão, fui eu que iniciei. Eu não gosto disso. Agora, o que garante que a faxina, é um termo que está muito em voga aí, ela tem a consequência, é a imprensa, são os órgãos que têm competência constitucional e institucional para isso. A presidente da República sucedeu ao presidente Lula, e o presidente Lula continua muito ativo na sua vida política, o que é um direito que ele tem. Mas o senhor não acha que, em certa medida, algumas ações do ex-presidente acabam colocando em xeque a credibilidade, a responsabilidade da presidente atual? O limite entre o que o Lula vai fazer como figura pública, líder de um partido, um partido importante no Brasil, e a relação disso com a possível interpretação de que ele está se intrometendo em coisas do governo, é um limite muito tênue. Qual é o seu ângulo de visão sobre isso? Olha, a liderança do Lula e o papel dele na democracia brasileira será ainda um papel muito forte. O papel de deixar bem claro o limite entre ser uma liderança e ter uma possível interpretação de que ele continua agindo em coisas de governo, atuando como se presidente fosse, está na presidenta Dilma. Eu digo isso porque eu convivi muito próximo de algo muito semelhante. O Ciro era uma liderança emergente no Ceará e foi eleito governador pelo apoio indiscutível e pela força do ex-governador, que o antecedeu, Tassio Gereissati. E o Ciro respeitou sempre o Tassio, até foram, preservaram aí uma relação até dias atrás, deixando muito claro o que era o papel do Tassio enquanto líder do partido que ele pertencia, que é a mesma situação, Lula e Dilma, e o papel de governante. Então, eu tenho tranquilidade, eu conheço a Dilma, conheço a Dilma bem, e sei que o limite disso é muito demarcado para ela. Enfim, tudo mais não passará de... vão ficar notícias, mas o tempo se encarregará de mostrar que quem lidera o governo é de fato a presidenta Dilma. Ela tem a ambição de, em 2014, concorrer à reeleição ou o ex-presidente Lula vai tentar também concorrer ao cargo? Eu disse publicamente, mas antes tinha dito para ele Lula e tinha dito para ela, reservadamente, para ela Dilma. Se eu fosse a Dilma, o que é que eu faria? Eu faria tudo para estar bem, para que o governo fosse um governo com avaliação positiva, para que as coisas acertassem, para que o Brasil avançasse, mas como deferência, isso é uma coisa minha, é uma coisa minha, uma característica minha, de valorar princípios éticos entre os quais eu coloco gratidão como um dos mais importantes, eu procuraria o Lula, às vésperas, estando bem, tanto mais bem estivesse, mais à vontade estaria, para dizer para ele o seguinte, olha, presidente, eu sou muito grato pela oportunidade, eu não seria presidente sem o seu apoio, e eu quero demonstrar essa gratidão, estou bem aqui, está aqui as pesquisas, mostrariam que eu poderia ser candidato à reeleição, mas eu quero, eu quero, acho que essa faculdade deve ser sua. Lula, eu faria isso, se estivesse no lugar da Dilma, se estivesse no lugar do Lula, eu diria para ela, não, você deve ir, se você está bem, você deve ir, eu ficaria aqui como alternativa para se o projeto corresse algum risco, mas você deve ir à reeleição do Instituto Natural, de quem está bem e tal, então, enfim. Como que ela reagiu quando o senhor disse isso a ela? Não, nada, ouviu, ouviu. E Lula? Também. Isso tudo é muito precário, pode acontecer tanta coisa daqui até lá, que tudo isso é muito precário, só serve assim para a gente que está no dia a dia da política e está sempre pensando no futuro e tal. O senhor foi eleito governador duas vezes pelo PSB, agora não pode concorrer à reeleição, pretende manter a aliança que teve com o PT lá no seu estado, ou o senhor acha que está muito longe para fazer essa previsão? Não, nós temos uma eleição já no ano que vem para prefeito. Tudo que eu puder fazer para preservar uma aliança no Ceará que vem conquistando vitórias, eu farei. Essa aliança inclui o PT, PMDB, incorporou alguns partidos aí, PDT, PP, enfim, são 15 partidos que compõem lá uma aliança. Então, o que eu puder fazer para preservá-la e o emblema maior disso certamente será a Fortaleza, porque cada outra cidade tem a sua característica, vai ter lugar em que o PT vai concorrer com o meu partido, com o PSB, isso é absolutamente natural. O cabeça de chapa em Fortaleza, hoje é PT. Eu acho natural que permaneça o PT. Agora, acho que o PT, uma coisa era a reeleição da Luiziane, da prefeita lá. Luiziane e Luiz. É natural do processo que quem tem a prerrogativa de ser candidato à reeleição tenha a primazia, tenha a preferência. Isso não existe mais. Então, vai depender muito do poder de diálogo do PT com os demais partidos, entre os quais o PSB, que é o meu partido, de encontrar um nome que, em primeiro lugar, ofereça à população de Fortaleza a expectativa e a esperança de que haverá algo novo. Houve um rumor recente sobre os esforços do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que está montando um novo partido, PSD, no Ceará, e que teria contado com a ajuda do senhor ou do seu irmão Ciro Gomes para estruturar esse novo partido no estado do Ceará. Procedem essas informações? O Ciro está cumprindo uma tarefa lá, a meu pedido, para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, que é o nosso partido dele e o meu, de estruturação ou montagem do partido com vistas às eleições municipais. PSB. Alguém pode ter ouvido. O Ciro está trabalhando lá, ajudando a formação do PSB nos municípios. Como tem essa coisa PSD, telefone sem fio, acabou sendo veiculada essa notícia. Não procede em relação ao Ciro. Eu estive com o prefeito Kassab e estamos lá, de alguma forma, sintonizados, fazendo ou ajudando a formar o novo partido que é o PSD. Para nós era importante porque eu tenho sido muito procurado por lideranças de outros partidos que desejam sair do partido, muitos deles estão até ameaçados de expulsão dos partidos em que estão, e querem um partido novo. E a legislação brasileira é muito clara e diz que quando a pessoa sai para um partido novo, isso não coloca em risco o seu mandato. Então, nesse objetivo, a gente tem procurado. Coisa que acho que o Kassab fez também com o Eduardo, em Pernambuco, fez com o governador Ricardo Coutinho, na Paraíba, que também é do PSB. Enfim, o PSB, a história do PSD, se você rememorar um pouco, ela nascia porque o Kassab pensou em ir para o PSB. Como a legislação colocaria em risco o mandato de pessoas, principalmente pessoas, deputados federais, que estavam no início de mandato, que o iriam acompanhar, aí então criou-se essa alternativa de fazer o PSD para mais na frente fundir. Eu ali cantei a jogada e acho que é o que vai acontecer. Esse partido vai ficar com um número aí talvez equivalente ao PSB e depois eles não vão fundir. Mas, de qualquer forma, ele procurou, ao longo do processo, sempre teve uma relação com o PSB. O senhor já está antecipando que acredita que seja difícil essa eventual fusão no futuro? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se o partido ficar com essa faixa aí de 40 deputados, como se está falando, vai ter equivalente ao PSB. Não vai fundir porque se ele é uma liderança incontestável nesse novo partido, vai dividir o espaço. Eu estou aqui, vai te ensinando. Na montagem do governo Dilma, o seu partido, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, foi bem tratado de acordo com o tamanho que tem e o apoio que deu? Bom, se você olhar friamente quantos deputados federais, o partido foi bem tratado em dois ministérios. Eu, à época, defendi... A gente tem um partido que tem 40 deputados, mas tem um partido que tem o Ciro Gomes. Por acaso é meu irmão. Mas é o Ciro Gomes, uma liderança nacional, uma das poucas lideranças nacionais. Mas você não enche duas mãos com nomes nacionais no Brasil. Então, o Ciro tinha saído do processo de forma enviesada, para encontrar um adjetivo aqui que agrade a todos os sentidos. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor acha que o PT tratou mal o Ciro Gomes ao forçar o PSB a não deixá-lo ser candidato a presidente? Olha, isso é natural da política. Em política não existe concessão. Quem fica falando dessas coisas de gratidão, não sei o que tal, sou eu que coloco isso na política. Mas a política é fria. Por natureza, é fria. O PT cumpriu o seu papel. Ele queria compor uma aliança a mais ampla possível logo no primeiro turno. O Lula pensava, a sua estratégia era tentar ganhar no primeiro turno. E então, nessa estratégia, eles fizeram o que tinham que fazer, procuraram e conseguiram convencer a base do PSB de que era melhor se aliar logo no primeiro turno. E essa coisa teve bônus e ônus. O bônus foi, a gente acabou sendo o partido que elegeu o segundo maior número de governadores do Brasil. Nós elegemos cinco governadores, só perdemos para um partido que elegeu oito. Nós estamos acima do PT, estamos acima do PMDB em quantidade de governadores. Por exemplo, governador do Espírito Santo, governador de Pernambuco, governador da Paraíba, governador do Ceará, governador do Piauí. Mas voltando, o senhor estava falando sobre ter sido bem ou maltratado. Daí o senhor achava... Não, veja bem, eu é porque conheço a coisa friamente, mas conheço pessoalmente, porque no final das contas, o enviesado, quem saiu enviesado na história foi o meu irmão, o Ciro. E eu vi isso, eu vi o seu drama, vi o seu sofrimento. O Ciro achava, eu estava dizendo que o bônus e ônus, porque se a gente tivesse lançado, é muito difícil você fazer essas especulações. Mas se a gente tivesse lançado um candidato a presidente, a gente talvez tivesse eleito menos governadores, mas teria eleito mais deputados. Assim penso eu. Nós sacrificamos a bancada federal em nome de eleger, de fortalecer as nossas bases regionais, com o não lançamento de uma candidatura própria. Se o Ciro tivesse sido candidato, era o nome natural do partido, acho que a gente talvez tivesse feito menos alianças para o governo, e consequentemente talvez eleito só três, e tinha eleito mais deputados federais. O que é que é mais importante, deputado federal ou governador? Isso de novo fica o questionamento. Pois é, depende pelo ângulo que você enxerga. Acho que na próxima... E na montagem do governo? Bom, eu estava dizendo, esse é um processo. Esse é um processo. Então, o partido, por sua maioria, preferiu não lançar candidato. A forma como foi feito machucou o Ciro, porque eu participei de uma reunião em que estavam as principais lideranças do partido, estava lá o Eduardo, o Casa Grande, o França, enfim, várias lideranças do partido, e o Ciro disse, olha, nesse ambiente, nesse ambiente aqui discutido, conversado e tal, se o partido entender, se a gente conversar, entender que é melhor que eu não seja, tudo bem, eu topo, me engajo, não sei o que e tal. Então, eu só peço isso, que a gente converse. E acabou sendo a decisão sem que houvesse essa conversa. Houve uma reunião do... Uma consulta aos diretórios, houve uma reunião da executiva e anunciaram, e depois foram comunicar ao Ciro que ele não seria candidato. Então, isso machucou. Machucou o Ciro pessoalmente. Então, em função dessas coisas todas, é que eu estava dizendo, na composição do Ministério, eu tentei muito, foi oferecida a Dilma, o convidou, ligou para ele pessoalmente, para ele vir para o Ministério da Integração. O Ministério da Integração, ele já tinha sido, ele já tinha sido. Então, eu tentei que o partido, eu acho que o partido, se tivesse tensionado um pouco, no bom sentido, que é a coisa natural da política, a gente teria, acho que conquistado um espaço maior, o Ciro participando. Até porque ele tem qualificações para isso. O presidente nacional do seu partido, o governador Eduardo Campos, de Pernambuco, tem aspirações futuras na política. Ele deve tentar um voo mais alto como candidato a presidente já em 2014? Acho que a conjuntura da época é quem vai dizer. Nós vamos viver de novo essa situação. Nós temos uma aliança com o PT, participamos do governo da presidenta Dilma, e, enfim, o Ciro, quando cogitou ser candidato, ele teve o cuidado de fazer aí a abstinência do poder. O que eu quero dizer? Nos quatro primeiros anos do Lula, ele foi ministro do Lula. Então, ficaria muito feio se ele, tendo sido ministro do Lula até o final de 2004, 2006, ele saísse na última hora para ser candidato à presidência. Mas ele, então, ficou quatro anos fora e trabalhou abertamente, publicamente, eticamente, a nosso juízo, para ser candidato à presidência. Todas essas questões serão levadas em conta para efeito da decisão se, na sucessão da Dilma, a gente vai ter um candidato e se esse candidato é o Eduardo. O Eduardo é certamente um nome credenciado. E Ciro Gomes? O Ciro, repito, é um dos dez nomes, continua sendo um dos dez nomes cogitados por uma empreitada nacional. E eu penso, e estou defendendo publicamente, que ele deva ser candidato ao Senado nessas eleições. E o Ciro ainda é novo, o Ciro tem 52 anos e pode, no futuro, cogitar... Se candidato ao Senado, se for pelo Ceará, o senhor teria que renunciar ao seu mandato para ele poder ser candidato. Isso, isso, eu teria que renunciar ao seu mandato. Teria que voltar a ter o título registrado no Ceará, portanto. Não, ele acho que já fez isso. Já voltou? Ele já fez isso, já voltou o domicílio dele para Fortaleza. E daí, nesse caso, seria candidato ao Senado em 2014? É o que eu tenho defendido. O que ele disse? Ele acha que eu devo ser. E ele quer ser o quê? Não, acho que... Se eu ficar... Quer dizer, o Ciro já foi deputado federal, não gostou da experiência. Ele... A gente viu aqui em Brasília. Pois é. Então, governador está impossível, deputado federal, impossível. Senador é só um ano. Então, se eu não for, seria vice-presidente ou presidente da República. Eu acho que... Enfim... Eu vou defender a tese de que ele deva ser candidato ao Senado. Eu tenho um... O senhor está sendo o quê em 2014? Em 2014, eu quero ajudar. Ajudar o processo de sucessão, da minha sucessão, que já não será mais minha. Eu já terei renunciado, obviamente. Quero ajudar na campanha. Quero ajudar na campanha do governador, na campanha do senador. Quero ajudar a fazer uma bancada de deputados federais. E depois de 2014, eu quero ir para onde já estive, que é o Banco Interamericano. Eu estive lá, depois que eu saí, fui oito anos prefeito, fiquei dois anos sem mandato. Isso não mata ninguém. Você ficar dois anos sem mandato, ou quatro anos sem mandato, é até bom para arejar, para você sair um pouco. Às vezes, você fica muito enfronhado nisso e perde um pouco a referência do olhar comum da vida pública. A gente ouve, muitas vezes, aqui em Brasília, que o senhor, seu irmão, a família Gomes, não tem se dado muito bem com a cúpula atual do PSB. Procede. Olha, nós tivemos momentos de tensão, principalmente nesse processo de composição do Ministério, da Dilma. Nós tivemos muitas reuniões. Enfim, mas acho que é uma coisa superada. O dia desse o Eduardo aniversariou, liguei para ele. A gente tem tido uma boa relação. O Ciro também tem conversado com ele. Enfim, nós entendemos como natural do processo. A gente tem discordâncias em relação a algumas coisas. Eu acho, por exemplo, e defendi muito isso, que a gente valorizasse o Xalita, que era um quadro, a meu juiz ainda é hoje o quadro em melhores condições competitivas para o principal mandato que vai ser disputado ano que vem, que é a Prefeitura de São Paulo. E o partido, por cartorialismo, acabou perdendo, deixando que o Xalita saísse do partido. Então, eu contestei muito isso. E acho que isso é bom. A gente não... Essa coisa da unanimidade, tranquila demais, não é bom, não. A gente deve ter aqui e acolá umas divergências, porque é isso que ajuda a maturá-los. A presidente Dilma, alguns consideram que às vezes fica um pouco manietada na atuação no dia a dia por conta do gigantismo de PT e PMDB no governo. Refém, alguns diriam. O senhor concorda? Concordo. Concordo. E se eu estivesse no lugar dela, analisando as dificuldades e naturalmente as oportunidades, eu fortaleceria um terceiro polo, uma terceira força. E essa terceira força, para mim, é muito clara que seria PDT, PCdoB e PSB. Esses três partidos já têm aí uma tradição de atuação muito próxima, já compuseram um bloco na Câmara. Então, eu ajudaria a fortalecer. O PSD é um caminho também para contrapor a PR, PP e outros partidos menores que acabam também criando problemas. O senhor já disse isso à presidente? Eu já disse publicamente isso. O senhor conversa com ela? Não, sobre isso eu não conversei com ela. Por quê? Mas não tive a oportunidade. O senhor acha que ela deveria, então, reforçar esse bloco? E pode parecer também que eu estou legislando em causa própria, porque o meu partido é o PSB. Mas, sinceramente, não é por isso. Porque eu acho que é importante você, na política e no executivo principalmente, no momento que você fica na mão de alguém, isso é ruim. Isso é ruim. Na hora que você tem maioria... O presidente está na mão do PT e do PMDB? Absolutamente. 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 No Congresso, estou falando. No Congresso. Isso não quer dizer que ela esteja como um todo. No Congresso, ela está absolutamente condicionada a decisões que PT e PMDB tomem. E isso poderia ser mitigado... Com o estabelecimento de contrapontos. Dá um exemplo de como se estabeleceria esse contraponto. Você tentar compor maiorias independente do PMDB. Você acha que o PMDB deveria sair do governo? Não. Não estou dizendo isso. Estou falando que você compondo uma maioria independente do PMDB, você relativizaria o poder do PMDB. Colocaria no seu devido lugar. O PT é o partido da presidenta. Então, fica difícil como é que ela vai se contrapor ao partido dela. Isso aí é uma relação doméstica que eu não vou querer entrar. Mas, os demais partidos, na hora que ela tem alternativas, ela, então, relativiza o poder e a influência de cada um individualmente. Inclusive, do PSB também. Porque, na hora que se é o PSB, o PCdoB, o PDT que está criando dificuldade, então, o PMDB vai ser o contraponto a isso. Recentemente, o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, saiu do cargo por uma sucessão de episódios que foram relatados. O último foi ele ter viajado em um avião particular de um empresário que tinha interesses na pasta da agricultura. O senhor esteve também citado em um episódio em que utilizou um avião de um empresário com negócios no Ceará para fazer uma viagem. É correto esse tipo de atitude? Olha, veja bem, eu não me vendo, não me vendo por uma viagem nem por nada. Eu tenho a minha consciência tranquila. Se você for ver, a relação do Estado com empresários que têm incentivos, etc., etc., é uma relação absolutamente transparente. E essas relações não são feitas a partir de decisões pessoais. Os incentivos que a empresa, no caso, o Alexandre Grandene, não foram dados no meu governo, já vêm de governos anteriores. Mesmo assim, alguma prorrogação que é natural, que tenha sido feita no meu governo, é feita por órgão colegiado. É feita por órgão colegiado. Então, não há uma decisão pessoal. Está certo? Essa viagem, eu estava de licença do governo. O Alexandre passou, ele ia para os Estados Unidos. Eu tenho uma relação com o Alexandre de 25 anos, pelo menos. Ele é meu amigo pessoal e eu não tenho muitos amigos. A minha vida é fácil de ser pesquisada. Eu não tenho muitos amigos, eu não tenho um hall de amigos muito grande. Tenho poucos amigos nesse meio empresarial. Então, se eu tiver dois ou três, é muito. Está certo? Então, com ele eu tenho a relação de muito antes de ser governador. E já viajei com ele em outras oportunidades. A viagem que fiz, ele estava indo para os Estados Unidos, para lá em Fortaleza, naturalmente, se eu não fosse ou se eu fosse, e eu fui com ele nessa viagem. Então, eu sinceramente não vejo problema nisso aí. Não está em discussão aqui se há ou não há favorecimento por conta da viagem. Mas a viagem em si, não seria mais prudente, quando ocupar o cargo de governador, não aceitar esse tipo de carona? Eu não aceitaria uma carona de quem eu não tenho relação e amizade. Está certo? E se vier a convicção, a certeza pessoal de que aquilo ali não seria usado, ou pelo menos a pessoa usar, podem ter certeza. Todos que, repito, eu não sou comprável por viagem nem por nada. Está certo? Eu tenho consciência tranquila em relação a isso. O Alexandre, para mim, não é um empresário, ele é um amigo. E eu não fui como governador. Se eu fosse aos Estados Unidos enquanto governador, eu iria em voo normal, custeado pelo Estado. Agora, ali foi uma viagem pessoal, eu estava licenciado do cargo. Então, eu sinceramente não vejo problema em relação a isso. Fica ao juízo aí de... No outro episódio anterior, que o senhor fez uma viagem oficial para a Europa, e daí deu carona para a sua sogra também, nesse caso, o senhor também considera que não houve nenhuma impropriedade? Olha, eu pedi desculpas pelo fato, não repetirei o fato. Está certo? Agora, isso foi um caso que foi analisado e julgado pelo Tribunal de Contas do Estado. E eles chegaram à conclusão de que não houve recurso público gasto com o deslocamento dela. A aeronave já ia, ela ocupou um lugar, a sua hospedagem foi paga pessoalmente. Está certo? Está. Enfim. Do que diferem esses casos, por exemplo, desse recente que nós vemos aqui em Brasília, agora do presidente do Senado, José Sarney, que se utilizou de uma aeronave, um helicóptero da Polícia Militar do Maranhão, para ir até a sua ilha particular no Estado dele? O que difere? Acho que fica o juízo de cada pessoa diferir. O senhor acha que no caso do presidente Sarney, do Senado, ele se encaixa também nessa categoria de que não cometeu nenhum ilícito? Isso é uma coisa... Eu não gosto... Definitivamente o papel de promotor, de acusador, não casa com a minha personalidade. Definitivamente não é o meu estilo. Mas veja bem, vamos tentar aqui fazer simulações. Eu fico me colocando no lugar das pessoas. Se o presidente do Senado chegasse no Ceará e a sua segurança e tal procurasse o governo do Estado do Ceará e dissesse, olha, o presidente do Senado está vindo aqui tal dia e ele está pedindo a possibilidade de uma aeronave do governo o levar para outro local. A passeio? Bom... Digamos que a passeio que foi o caso. Que seja. Viagem particular. Eu estou sendo franco e absolutamente sincero. Abstraia Sarney, abstraia Rosiane. Está comigo e o presidente do Senado, vamos lá para botar quem foi o anterior a ele, Renan Calheiros. O presidente do Senado está vindo ao Ceará e está pedindo que haja um deslocamento dele do aeroporto até Cumbuco. Até Cumbuco, se não me engano, onde... Não sei se ele, enfim, já andou. Eu faria. Está certo? Eu faria. Eu, no governo do Estado, faria isso. Cederia uma aeronave da Polícia Militar? Não. Bom, é aquela história. O Estado tem contratos com aeronaves fretadas. Eu não iria tirar uma da Polícia Militar para fazer isso. A Polícia Militar é chamada para urgências e tal. E poderia se alegar isso. Olha, uma urgência deixou de ser atendida porque a aeronave estava sendo usada com outro... com outra finalidade. Certo? Então, o Estado, estou falando especificamente do Estado do Ceará, tem contratos com aeronaves fretadas e faria esse deslocamento. Eu já fiz isso. Está certo? Eu já fiz isso. Já pessoas me procuraram, assim, autoridades e tal, e já foi feito deslocamento. Sinceramente, eu já fiz. Enquanto governador. O senhor não vê nada mais grave, então, nesse episódio envolvendo o presidente José Sarney? Olha, isso, de novo, fica ao juízo da população. Cada um faz o seu juízo. Está certo? Eu, na situação, abstraindo aí essa questão Polícia Militar, se fosse uma autoridade vindo ao Ceará e pedindo do governo do Estado um deslocamento, o Estado já fez isso. Então, não vou nem dizer que faria, já fez em outras oportunidades. Governador Cid Gomes, do Ceará. Muito obrigado por sua entrevista. Obrigado.